aí amigos do grupo mestre dos carrinhos o fusquinha aqui como é que tá ficando as pecinhas já cortada aqui a parte da montagem já iniciei aqui imprensado já fazendo a colagem aqui tá só aguardando a parte montado lá colado lá vou montar aqui as laterais como é que tá ficando aí as rodinhas com a calotinha volante teto terminar a prensagem aqui já vou depois eu vou imprensar aqui para fazer a montagem dessa outra parte e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo Depois de ter feito o acabamento aqui do capô dianteiro E a tampa traseira aqui do Fusca Esse rebaixo aqui Dá continuidade aqui na colagem das laterais Colagem duas laterais do Fusca Depois de colar os paralamas Música 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 Música